Nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, porque ontem nós falamos a respeito de furto de fiação na escola estadual João Ponce de Arruda, que fica no bairro Santa Rita, aqui em Três Lagoas. Ontem nós demos aqui em primeiríssima mão, né, esse furto, alunos estavam sem aula, ontem foi uma correria lá na escola, e hoje o Alfredo Neto está novamente em frente à escola João Ponce, e tem mais informações para a gente, Alfredo Neto, como que está a situação aí no colégio, já foi resolvido o problema, ainda não, os alunos já vão ter aula hoje ou ainda não, bom dia para você. Olá, bom dia Ana, bom dia a todos que nos acompanham, infelizmente não terá aula, hoje somente os funcionários estão fazendo aquela manutenção de limpeza, nosso cinegrafista Max Silva vai dar um zoom ali para a gente, na placa, já tem um lembrete ali para os alunos, hoje não haverá aulas, motivo falta de energia, a direção. Essa é a informação dada para aqueles que vêm até a porta aqui do colégio para poder estudar. Infelizmente a falta de energia cometida por conta de um crime, marginais que invadiram essa escola durante a madrugada de domingo para segunda, e furtaram esses fios, deixaram um prejuízo para esses alunos, por conta, Ana, desses fios que foram furtados, serem de alta tensão e serem fios complicados de serem repostos. Vai ser necessário um trabalho técnico, não só de eletricista para fazer aquele serviço básico do transformador até as salas de aula, mas sim uma ligação do poste de energia até o transformador, do transformador até o distribuidor de energia e de lá para as salas e áreas condicionadas. O prejuízo foi grande, o trabalho para poder fazer o levantamento disso, fazer a licitação de compra e fazer a licitação de empresa para fazer o serviço de instalação, é um processo um pouco demorado. Infelizmente, por mais que eles tenham colocado o prazo de emergência para poder andar logo e agilizar, sabemos que possivelmente essa semana aí vai ser complicado para esses alunos voltarem a estudar, já que o estrago causado por marginais a essa escola, a essa comunidade, foi grande. Foi um crime praticado para obter lucro para poucos, que deixou prejuízo para muitos, Ana. ...imagens de toda a fiação cortada e a gente vê que é coisa de profissional mesmo, é gente que entende do assunto, não é pessoas leigas não, porque vai qualquer um lá cortar qualquer fio, mexer no fio que já toma um choque. Isso é coisa de gente que sabe, que tem conhecimento no assunto, a polícia está investigando esse caso e precisa realmente trazer esclarecimentos o quanto antes, né, prender essas pessoas que estão cometendo esses furtos em Três Lagoas, como a gente disse ontem, não é o primeiro furto grande registrado na cidade. A semana passada, Sindicato Rural foi alvo também de furtos, uma empresa também no Distrito Industrial, agora a Escola João Ponce trazendo todo esse transtorno para os alunos, alunos sem aulas por tempo indeterminado. Olha o prejuízo, inclusive nesta semana, ontem, iniciaria o período de provas, agora no segundo bimestre, né, então, no segundo semestre é uma situação bastante complicada, prejuízo para os alunos, para o ensino-aprendizagem, sem contar também prejuízo para o poder público, né, porque afinal de contas é o governo do Estado, a Secretaria Estadual de Educação que vai ter que fazer os investimentos novamente aí na escola para fornecer novamente energia elétrica para que os alunos, os professores possam frequentar novamente essa aula de aula. E o que chama atenção, né, Alfredo, é que ninguém nunca vê nada, né, porque é uma escola que fica num bairro residencial, um bairro habitado, tem casas em todo o entorno da escola, no quadrilátero da escola e ninguém nunca vê nada, né. O pior, Ana, o pior é isso, porque o serviço feito pelo Marginal não é um serviço rápido ou silencioso, ele teve que subir em escada, porque a energia, aqui assim, veio a energia da rua, que é servida pela distribuidora, ela tem um poste aqui dentro da escola, aonde existe um transformador, a energia vem para esse transformador, do transformador desce pelo poste até a caixa de distribuição, da caixa de distribuição para os aparelhos e para a escola. O homem que fez esse furto, ele conseguiu desarmar o transformador, arrancou toda a fiação do transformador até a caixa de distribuição e da caixa de distribuição para dentro da escola. O que acontece? Isso é um serviço feito por profissional, precisou de escada, faz barulho, porque faz força para poder puxar esses cabos que estão ali dentro dos conduítes, eles estão presos, pressionados, porque são vários cabos que estão ali, então é necessário força, é necessário barulho e é necessário ferramenta para fazer isso. Serviço de profissional e serviço que faz barulho. E é incrível que ninguém percebeu esse barulho ou a polícia foi acionada pelo sistema de alarme, já que a maioria dos alarmes, assim que cai a energia, ele automaticamente dispara na central para que seja conferido, porque uma das ações que os bandidos tinham antigamente, quando os alarmes eram instalados, os primeiros alarmes, eram desligar a energia e cortar a linha telefônica para evitar que o alarme disparasse ou evitar a comunicação com a central de monitoramento. Hoje, com as novas tecnologias, esses aparelhos, eles têm carga própria, eles conseguem manter um tempo com a bateria para poder não ter essa queda de energia e ficar desguarnecido e também a maioria hoje tem comunicação no 4G, aonde mesmo sendo cortado a linha telefônica, eles conseguem mandar via sinal de rádio ou sistema de telefonia, via ar, o sinal para a central, para que os vigilantes possam fazer uma visita e conferir o que está acontecendo. É muito estranho, serviço feito por um profissional, alguém que conhecia como funcionava o sistema, alguém que sabia os pontos da câmera aonde estava sendo filmado, pegando para não aparecer e para fazer o serviço. Infelizmente, o que a gente vê aqui, nesse prejuízo dado a essa comunidade, Ana, foi feito por alguém que sabia o que estava fazendo e alguém que conhecia o local para fazer tão bem feito e um serviço grande desse, de furto, vários produtos, sair sem serviço, sem ser notado, sem ser percebido pelos vizinhos. Exatamente, Alfredo Neto, alguém que conhecia mesmo, que deve facilitar com certeza as investigações por parte da Polícia Civil. A gente acredita no trabalho da Polícia e certamente em breve, a Polícia Civil deve esclarecer este furto, não só este, mas outros furtos que têm acontecido aqui em Três Lagoas. Ontem a gente conversava com a nossa equipe também, lá na capital, por exemplo, está acontecendo furto de fiação de bateria de veículos. Olha só que ponto que nós chegamos. Além de furto de fiação elétrica, que a gente tem registrado não só aqui em Três Lagoas, todo o estado e no Brasil, infelizmente, lá na capital também tem acontecido muitos furtos de baterias de veículos. Olha que ponto que os bandidos chegam. Mas é o que nós falamos ontem, se tem furto é porque tem gente comprando, porque muitas vezes os usuários furtam para vender esses produtos, para alimentar os seus vícios. Não talvez nesse caso aí, porque esse caso foi coisa de profissional, gente que quer ganhar dinheiro mesmo com essas fiações, porque a gente sabe que o cobre tem um valor elevado, né, Alfredo? Isso, Ana. É acima de R$ 30,00. É difícil você achar um lugar que pague menos de R$ 30,00 pelo quilo. É acima de R$ 30,00, por mais que a Prefeitura tenha colocado uma lei em vigor para regulamentar o serviço dos ferros velhos, por mais que a Polícia Civil e a Polícia Militar tenham se juntado e feito operações, a maioria dos ferros velhos, aqueles maiores que trabalham legalmente, eles seguem a regra, para vender o cobre, o cidadão tem que se identificar, apresentar um documento e provar de onde ele pegou aquele produto, de onde ele retirou aquele produto. Se é de uma casa de reforma, de onde quer, tem que passar o endereço, porque se a Polícia baixar no local e ver aquele produto, o comprador ali, o comerciante tem que provar de onde veio aquele material. Agora, tem outros que já estão começando, estão de forma informal no mercado e que quer faturar. Então, compra com um valor um pouco abaixo do preço, mas consegue adquirir esse produto para revender e conseguir uma vantagem perante os outros. E agora, é esses locais que a Polícia vai investigar, porque se os produtos estão sendo furtados, é porque alguém está comprando, está tendo rotatividade no mercado. Porque furtar para deixar parado não ia, porque isso está dando uma cadeia brava, não é um furto simples. E, infelizmente, Ana, a gente vai ter que noticiar outras vezes, porque até a Polícia conseguir colocar a mão nesses criminosos que estão fazendo isso, outros vão se sentir incentivo para fazer, porque vários locais estão tendo esses cabeamentos com essa nova tecnologia, instalação de placas solares. É um produto aí que está chamando a atenção da malandragem. E, devido às nossas leis, esses malandragens estão vendo a vantagem em furtar por conta da facilidade em sair da cadeia após serem identificados e presos. Mas, acreditamos que a Polícia Civil vai agir rápido, vai dar resposta a esses crimes, Ana.